O mudança climática é um pacto. O mudança climática é um pacto. Você já reparou na quantidade de notícias e reportagens falando sobre a mudança climática na TV e redes sociais? É bastante, né? Isso não é por acaso. Já parou para pensar como as mudanças climáticas estão afetando o nosso planeta? Aqui onde a gente mora, no Brasil, as ondas de calor estão cada vez mais intensas, frequentes, sem falar das tempestades. Em outros lugares do mundo, por exemplo, alguns países já sofrem com o aumento do nível do mar. E tudo isso impacta drasticamente a nossa biodiversidade. E você sabe o que é pior? A responsabilidade pela mudança climática é nossa. Sim, eu estou falando de mim, de você e toda a humanidade que vive aqui nesse planeta. Se você está achando que ela não tem nada a ver com a gente, ou então que ela não existe, fica aqui comigo. Eu vou te explicar como essas ideias estão completamente equivocadas. Antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar o que é a mudança climática que a gente tanto ouve por aí. A mudança climática é um fenômeno que se refere às alterações de longo prazo nos padrões do clima do nosso planeta. Como o aumento da temperatura, a alteração da umidade do ar, a mudança da pressão atmosférica e também na frequência das chuvas. E o que causa isso? A concentração de gases na atmosfera que tem a capacidade de reter o calor, como o dióxido de carbono, que está aumentando. Esses são os gases conhecidos como os gases do efeito estufa. Dados da NASA apontam o aumento de CO2 presente em nossa atmosfera em 250 vezes mais rápido desde a pós-era do gelo. As evidências científicas revelam que o aquecimento global está ocorrendo aproximadamente 10 vezes mais rápido do que a média dos últimos 65 milhões de anos. Essa velocidade é realmente preocupante. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim O clima esquenta naturalmente, não temos nada a ver com isso. Essa ideia é um erro comum. A temperatura da Terra sempre variou ao longo da história, mas dessa vez o aumento acelerado da temperatura compromete as nossas vidas e a do planeta. Cientistas do Painel Intergovernamental para a Mudança de Clima, o IPCC, apontam que o aquecimento do planeta induzido pelo homem já atingiu cerca de 1,2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Se esse ritmo de aquecimento continuar, chegaremos a 1,5 graus Celsius antes de 2040 e 2,8 graus Celsius até o final do século. À primeira vista, um pequeno aumento pode parecer insignificante, mas a cada 0,1 graus Celsius pode ter um grande impacto no nosso planeta. Você sabia disso? E você sabia que tem gente querendo desmentir as pesquisas com o seguinte argumento? Tá frio, não existe aquecimento global. É importante não confundir clima com tempo. O clima, ele se refere a padrões de longo prazo, enquanto o tempo se refere às condições atmosféricas momentâneas. As mudanças climáticas podem trazer mais extremos de temperatura, tanto quentes como frios. Mas isso não significa que todos os dias serão quentes. As consequências das mudanças climáticas não são apenas aumento da temperatura. Elas incluem secas intensas, incêndios graves, aumento do nível do mar, inundações, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade. Ah, mas isso é assunto de gringo. O Brasil não tem nada a ver com isso. É aí que você se engana. O Brasil é muito vulnerável aos impactos dessas mudanças, como secas, enchentes. E a nossa situação pode sim piorar ainda mais caso as emissões de gases de efeito estufa não sejam reduzidas. Podemos citar exemplos como a seca no rio Paraná, que secou as cataratas da Foz do Iguaçu. Ou então o ciclone Bomba, que ocorreu na região sul em torno de 2020. Mais recente, podemos citar as chuvas extremas no sul da Bahia, Amazônia e São Paulo. Percebe como esses eventos estão cada vez mais frequentes? E como as mudanças climáticas têm um impacto direto nas nossas vidas e no futuro do planeta? Se lembram de quando eu disse que a responsabilidade é nossa? Saiba que é devido ao nosso consumo de energia e uso de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. No Brasil, além do uso de energia para os transportes e para a produção de bens de consumo, outros setores também impactam o meio ambiente, como a agropecuária, quando não se tem um manejo sustentável, e a mudança do uso do solo, provocada pelo desmatamento. Em 2021, estas duas fontes representaram 74% das emissões totais do nosso país, fazendo do Brasil o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. E aí? Temos ou não responsabilidade nisso tudo? Por isso, precisamos agir agora. Para mudarmos essa realidade, é necessário adotar medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como investir em fontes de energia limpa e renovável, reduzir o desmatamento e adotar práticas agrícolas mais sustentáveis. As empresas também precisam assumir sua responsabilidade nessa crise climática e agir para mudar essa realidade. Convidamos as empresas que anseiam gerar impacto positivo no combate às mudanças do clima nas suas estratégias e operações a participar da Plataforma de Ação pelo Clima do Pacto Global da ONU no Brasil, para juntos construirmos um futuro mais sustentável e justo. E para saber mais sobre o clima e o papel das empresas na crise climática, acompanhe nossos conteúdos nas redes sociais e se inscreva aqui no canal. Vamos juntos fazer a diferença! ... ... Eep, ... ... ... ...